Oi, oi, divindos! Tudo bom com vocês? Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês, tá? Uma receitinha caseira, super potente, para quem quer ganhar massa muscular, chegar na hipertrofia muito mais rápido. É uma receitinha super fácil, super nutritiva, proteica, que vai ajudar bastante, tá bom? Mas antes, você que ainda não é inscrito no canal, aproveita agora aqui embaixo, se inscreva, aciona o sininho, para que você continue recebendo os próximos vídeos que eu enviar, porque vai vir muito vídeo bom aí, tá bom? E também, tá? Para você que quer aumentar o bumbum, treina muito tempo, não consegue, tá? Deu um aumento legal no bumbum, eu vou indicar para você este aparelho aqui, tá? O aparelho extensor de bumbum e seios, é um aparelho super resistente, olha a bola. Apenas 5 minutos ao dia, você já consegue ter grandes resultados, tá bom? Com ele dá pra fazer exercícios para aumentar o bumbum, tá? Deixar o bumbum bem maior, deixar com o formato mais bonito, menos celulite, menos flacidez. Dá pra fazer exercícios para os seios, para querem seios pequenos, frastos, seios caídos. Com menos de 15 dias, você já vai notar uma diferença muito grande nos seus seios, tá bom? E também dá pra fazer exercícios para a parte interna das coxas. Com esse exercício, previne e trata a incontinência urinária. Sem falar que dá pra fazer exercícios faciais, tá? Desenhando o contorno do rosto caído e eliminando a papada. Tudo com este aparelho. Então, se você se interessou, eu vou deixar o link da loja fixado aqui embaixo nos comentários. E um vídeo explicativo, tá? Dos exercícios feitos com este aparelho na descrição. Acabou esse vídeo, corre lá de que você vai receber rapidamente na tua casa. Então, vamos aí a receitinha potente para quem quer chegar a hipertrofia muito mais rápido. Vem comigo! Então, gente, essa receita para quem treina, tá? Com muita intensidade e necessita de um suplemento potente, essa vitamina vai ajudar, tá bom? Vou passar os itens para vocês. Vamos precisar de uma fruta, tá? Eu vou usar a banana, mas você pode colocar manga, abacate, morango. A fruta é bem a escolha. Vamos usar duas colheres de sopa cheia de leite em pó, tá? Pode ser o leite em pó desnatado, aí é de sua preferência. Ou para você que tem intolerância à lactose, usa o extrato de soja, tá bom? Aqui eu vou colocar também uma colher de sopa cheia de whey protein. Se você não tiver whey protein, você pode fazer sem. Então, aqui eu estou usando uma colher de sopa cheia, mas você pode usar a quantidade que você costuma usar, tá? E também vamos precisar de 200 ml de caldo de cana, caldo de cana pulo, tá bom? Eu costumo comprar já a garrafa de caldo de cana, tá? Para estar utilizando. Então, gente, aqui vai os itens muito potentes, tá bom? Então, aqui tem grandes quantidades de proteínas e também tem grande fonte de carboidratos. Então, gente, o caldo de cana, por ter um alto índice glicêmico, os benefícios deles são muitos, tá? São inúmeros, então não dá para falar tudo aqui. Já que ele é uma ótima opção para repor energia, que foi queimada em treinos intensos, como corrida, é uma musculação, tá? Com intensidade, treino longo também, que desgasta bastante, gasta muita energia. Ele é muito eficiente na reposição de carboidratos. Então, que é uma importante fonte de energias para o treino. Então, você pode sim também tomar ele como pré-treino ou pós-treino, tá? Eu prefiro, gente, no pós-treino, então vai ser muito opcional. Tem gente que prefere tomar antes do treino, porque ele também dá energia, tá? Para que o seu treino renda bastante por causa do caldo de cana. Mas ele também repõe as energias gasta por causa do alto índice glicêmico, né? Após o treino é muito bom, do caldo de cana junto com as proteínas. Então, aí fica a sua escolha, tá? Vamos ao preparo. Eu vou colocar tudo aqui neste copo, porque eu vou bater com o mixer. Mas você pode bater no liquidificador, tá? Vou colocar. Vou passar aqui para o copo, tá? Olha a cremosidade. Então, rende um copo cheio. Sustenta muito bem, gente. É super docinha, até por causa do caldo de cana, tá? Que já contém o açúcar natural da cana. É uma vitamina super potente. Mesmo ela sendo calórica, ela ajuda muito no aumento da massa muscular. Para quem treina de um treino moderado ao intenso, tá? Vai ajudar muito na hipertrofia muscular. Então, gente, essa vitamina eu recomendo muito. Vai sustentar bem, tá? Para quem toma antes do treino. Você vai ter um treino de qualidade. Um treino que vai render bastante. E também após o treino, tá? Porque ela repõe energias gastas no treino muito rápido. Então, eu recomendo muito essa vitamina. Então, gente, eu recomendo que você tome essa vitamina uma vez ao dia. Ou os dias em que você treinar, tá bom? Pode tomar antes do treino, após o treino. Eu, particularmente, gosto muito dela após o treino, tá? Eu acho que eu chego tão fadigada na academia e tudo. Eu acho que ela alimenta muito bem. E nutre bem o corpo também. E eu sinto diferença. Isso vai de cada pessoa. Tem gente que prefere tomar antes do treino. Porque ela também ajuda que o seu treino renda, tá? Seja um treino bem produtivo. Então, fica a sua escolha. Ou você faz o teste aí, tá bom? Para você escolher, tá? A melhor forma de tomar. Então, assim, é indicada para quem faz treinos intensos, tá? Treinos medianos a treinos intensos, tá bom, gente? Não para pessoas que têm um treino muito leve. Que não faz, não vai muito à academia. Porque ela também é hipercalórica devido ao caldo de cana, tá? Então, por isso que ela é indicada para quem treina com intensidade, tá? Então, ela vai aumentar mais rápido a sua massa muscular em pouquíssimo tempo, tá bom? Se você gostou dessa receitinha, já deixa aquele like para que eu possa saber que você gostou, tá bom? E comente aqui embaixo, compartilha esse vídeo. E também não deixe de me seguir no Instagram, porque lá no Instagram tem receitinhas que você perdeu aqui no canal. Tem dicas, tem meu curtir de aula, tem muito mais. Tô te aguardando lá, tá bom? E muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até o final. Até o próximo!